Olá, tudo bem? Olá! Hoje nós estamos estudando sobre o índio e o descobrimento do Brasil, já que no dia 19 de abril comemoramos o dia do índio e dia 22 de abril comemoramos o descobrimento do Brasil, né? Então eu trabalhei aqui com ele sobre os curumins. O que é o curumim? É uma criança, né? Que mora numa... Oca. Numa oca com os pais e eles vivem de pescar e de caça, né? E eles usam o que para ir pescar? Uma canoa, não é? Uma canoa. E aí aqui no Brasil, quem que já morava aqui no Brasil? Os índios. Os índios. E aí os portugueses queriam saber se existia mais alguém, não era? E aí eles vieram em suas caravelas, navegando, navegando, até que viram uma terra... Vista. Terra vista. Quem que gritou terra vista? Pedro. Pedro. Álvaro. Álvaro. Cabral. Cabral. Isso. Ele gritou terra vista. E aí então eles encontraram o... Brasil. Brasil. E aí chamam o Brasil de... É... De anil. O que que é anil? Azul. Azul. É uma tonalidade da cor azul, né? Certo? E agora, gente, ele decorou esse textinho aqui, ó. Vamos lá, nós dois? Eu sou um índio muito engraçado. Eu caço bicho e como assado. Eu sou um índio compositor. Canto, danço e toco o tambor. E agora eu vou fazer a atividade com ele em cima desse texto. Eu vou trabalhar a consciência de palavras. Então eu vou falar com ele. Eu sou um índio. Então pega pra mim, João. Pra cada palavra você vai pegar um dinossauro. Eu sou um índio. Pode deixar caído. Não, mas pode deixar assim, galera. Eu sou um índio. Índio. Não. Eu sou um índio. Índio. Índio é uma palavra só. Não é mesmo? Tá, então quantas palavras tem nessa frase? Uma, duas, três, quatro. Quatro palavras. Muito engraçado. Muito engraçado. Muito engraçado. Quantas palavras? Duas. Duas. Eu caço bicho. Eu, caço. Não. Caço. Caço. Bicho. Isso. Tá vendo que de início ele ainda separa por sílabas. E você vai mostrando pra ele. Isso é quando a criança tá ali escrevendo tudo emendado, sabe? Aí você mostrar pra ela que não. Que cada palavra tem uma parte. Tem as suas letras e as suas sílabas separadas das demais. Que tem que escrever separadas. Então, primeiro você trabalha isso aqui pra depois ir pro papel. Então, vamos lá. E como assado. E. Como. Como. A. Não. Assado. E. Como. Assado. Assado. Isso. Agora você vai fazer sozinho. Eu sou um índio. Eu sou um índio. Isso. Parabéns. Quantas palavras? Quatro. Quatro palavras. E aí você usa o objeto que você tiver. Eu já fiz um vídeo aí atrás com... Que eu trabalhei com as dezenas, né? Do material dourado. Aqui eu tô trabalhando com os dinossauros deles. E aí você pode usar a imaginação aí pra trabalhar isso aí. Depois que você trabalhou isso aqui. E você viu que já tá sabendo separar as palavras corretamente. Você passa pro papel. Tá bom? Tchau. Dá tchau? Tchau. Até mais.